Eu sempre achei difícil entender Pra você, minha amiga, com muito amor, com muito carinho, Kelly Parabéns de verdade, Vitor, fica do ladinho dela Kelly, antes de começar essa homenagem pra você Vou te falar uma coisinha de verdade, de coração e é o que eu acredito O cara quando me chamou pra te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma E tudo que você tá vendo e ouvindo Tem um toque pessoal no Vitor E se você me permite, minha amiga Eu vou até dar um depoimento pessoal Tem muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor E a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem E a maioria das mulheres, muitas mulheres olham pra um carro e elas pensam assim Meu Deus, que mico, que vergonha Deus me livre receber um negócio desse Por aí vai, acredite Mulheres que pensam dessa forma Nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor Porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe É a mulher Existem mulheres que escolhem o homem que agride Existem a mulher que escolhe o homem que diz Eu te amo A escolha é dela É simples assim Eu sempre falo que tem mulher que às vezes olha um carro de loucura de amor E ela olha com ironia, com deboche E às vezes a mulher até fala assim Nossa, se fizer um negócio desse pra mim Eu nem saio Você pode ter certeza absoluta Na vida, a gente só dá o que a gente tem Na vida, a gente só colhe aquilo que a gente planta O que você tá colhendo hoje, minha amiga É realmente o que você plantou na sua vida Amor Feliz a mulher que tem o privilégio de compartilhar sua vida com um homem que vale a pena Porque vocês mulheres hoje Vocês não dependem de homem nem pra sentir prazer A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem É carinho, respeito e amor Se esse homem hoje não se reciclar A tendência é esse cara ficar sozinho Porque vocês mulheres, tudo que vocês querem Vocês conseguem, conquistam e realizam Tudo sozinhas Você tem o privilégio de compartilhar sua vida e sua história com um cara que vale a pena Um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento por você Um cara que tem um amor incondicional por você Por isso, minha amiga, parabéns por ser tão amada Merecedora dessa homenagem E, Vitor, vou falar uma coisa pra você, mestre Você mostra pra muitos homens como realmente se deve tratar uma mulher Parabéns de verdade Porque se muitas mulheres, minha amiga, dizem que homens são todos iguais Você tem o privilégio de ter um que faz a diferença na sua vida Parabéns de verdade E eu vou deixar vocês mais à vontade Pra receber essa mensagem com muito carinho, com muito amor Vitor, capricha aí Uma beijoca de novela no seu amor Pode bater palmas aí, pessoal A dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal do seu amor Receba essa mensagem com muito amor Com muito carinho Pra você Quantos labirintos tem o meu coração Para eu me perder e te encontrar na magia do amor A gente se prende, tenta correr, mas não consegue Foi assim como que cercado por teus encantos Teu sorriso, tua voz tão doce e gostosa Que parece brilhar em meu coração Como o sol mais quente e aquecedor Que se poderia ter em um dia de muito frio Então, eu me rendo a você, meu amor Me entrego por completo E digo, sou seu Pois você é a imagem perfeita de tudo aquilo que sonhei E é por isso que cada dia que passa Mais eu te amo E desejo ficar ao seu lado Você é a pessoa mais importante Que poderia ter surgido na minha vida Amo muito você Pra você, minha amiga, com muito amor E com muito carinho E a dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa, foi tão especial Tudo que você tá vendo e ouvindo Tem... Tem o toque pessoal Seu amor Então, Vitor Chega mais, mestre Acho que você tem um recadinho pra ela, não é isso? Kelly, eu venho através dessa carta De dizer que sou louco de amor por você E junto com isso, obrigado por me mostrar o que é o verdadeiro amor Amor esse que vem batendo já a somatória de 692 dias juntos Foram marcados de autos Construídos através de derrotas e vitórias Choros e sorrisos Assim o nosso amor foi construído Obrigado também por ser essa mulher maravilhosa Que você é para mim Através do seu imenso caráter junto Ajudou eu mudar o meu Me tornar um homem honrado e respeitado Obrigado por fazer parte da minha vida E me ajudar a ser o homem que eu sou hoje Por isso eu te faço Essa loucura de amor Minha amiga, a dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Tudo que você Tá vendo e ouvindo Tem Tem um toque pessoal do seu amor E amiga, vamos combinar Pensa num cara que gosta de falar um zap, irmão Parece meu amigo de infância De tanto que ele me chamou pra te dar esse presente Eu tô muito feliz e muito honrado De verdade estar aqui Porque Hoje é seu aniversário Hoje é dia dos namorados Hoje é dia das mães Hoje não é nenhum dia especial Sabe por quê? Porque todos os dias Na tua história de amor Com ele São especiais Mas ele quis Tornar esse sábado Um sábado diferente Na tua vida E na tua história E ele tem Um pedido pra te fazer Tornar esse sábado Que ele Cristina Vira Tu quer casar Vígula Não preciso te olhar Pra te ver No mundo Porque a noite É que é paz Tudo É o vento 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 Eu me sinto sorte E faço mais presente Eu fecho os teus olhos E me enxergo a gente Minha amiga Eu queria te convidar pra você vir aqui Vem aqui pra você vir de mim aqui Pode ficar aí, Vitão Pode ficar aí Na constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegar Não tava combinado, né? Eu acho que Queria que você olhasse pro seu amor Respondesse, né? Porque ele te fez uma pergunta Sim? Sim Oi! E aí, Vitão! Queria que você falasse Que vem do coração pro seu amor Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater poucos aí, pessoal! É tudo, tudo o que eu preciso Agora eu queria pedir o seguinte Eu queria convidar a galera aí Pra cumprimentar o nosso casal Afinal, não é todo dia que se recebe uma loucura de amor E que é pedido em casamento, né? Então, galera, bora cumprimentar os noivos aí Vai lá, rapaziada! Música 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 É somente ela que me satisfaz Música Música É somente ela que me satisfaz Música Música Você só foi eu que você plantou Música Música Me diz o que ela significa pra mim É você com muito amor e com muito carinho, amiga! Música 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 Parabéns por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Que você coloque essa champanhe na geladeira Tome bem geladinha E celebre esse amor e esse primeiro dia de noiva Uma honra e um privilégio estar aqui Pra encerrar essa homenagem Então, capricha aí Uma beijoca de novela Valeu, galera! Parabéns, obrigado, Victor, pelo carinho, pela confiança Uma honra participar desse momento mais que especial Minha amiga, eu não ia falar Mas pra encerrar essa homenagem Eu vou... Como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira Eu vou te falar Eu tenho um canal no Youtube com mais de 100 mil inscritos Eu tenho um canal no Facebook com mais de 136 mil seguidores E tenho vídeos na internet com mais de 10 milhões de acesso Então, olha pra câmera lá, dá tchauzinho assim, ó Porque amanhã você vai estar famosinha Porque esse vídeo vai estar no Youtube e no Face Valeu, galera! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!